Aê, é o baile dos vigaristas Vem da cavalgada bruta, vem da cavalgada bruta Nossa amiga, não te conto Sabe o Peliton Vick? Caralho, ele é brabo Aqui na Novo Oló De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão Tentando metano monopólio, o dono do petróleo Tentando monopólio, o dono do petróleo Nossa vinha pica de quatro, mulher, tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada É poque, 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 poque na prepê pra das cavala É poque, 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 poque na prepê pra das cavala É poque, poque, poque na prepê pra das cavala É poque, poque, poque na prepê pra das cavala É poque, poque, poque na prepê pra das cavala Para tudo na Nova Holanda que elas vão ficar de quatro Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Sabe o pé, então, Vick? Caralho, ele é bravo Tá aqui na Nova Holanda De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Mulher, tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada Vai fazer na posição, vai tomar só catucada É poque, 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 poque na prepê pra das cavala É poque, poque, poque na prepê pra das cavala É poque, poque, poque na prepê pra das cavala É poque, poque, poque na prepê pra das cavala